Pioneiro no Brasil, esse fundo conta com estratégia quantitativa e fatorial, os chamados Smart Beta, que é um estilo de investimento que une a gestão ativa com a gestão passiva e que pode utilizar um conjunto de fatores para a escolha dos ativos. Por exemplo, fatores como tamanho, valor, qualidade, volatilidade e momento. O ITF BMMT11 segue o fator Momentum, que é uma opção para você acessar, com uma única cota, ações de várias empresas com boas métricas no mercado. Eu vou te explicar melhor. O fundo busca replicar o índice Morningstar Brasil Target Momentum, que investe em empresas com boas métricas de performance e lucratividade. Para você entender melhor, as empresas analisadas entram em um ranking e a carteira do índice é composta pelas 30 empresas mais bem ranqueadas. Para chegar nessa composição, leva em consideração vários critérios como variação do preço da ação, retorno sobre o patrimônio líquido, lucro por ação, entre outros. Com a gestão quantitativa, ou seja, com o auxílio da tecnologia, é possível ter maior disciplina e eliminar os vieses comportamentais na análise e na seleção. Historicamente, esse índice tem trazido uma performance muito positiva, superando os principais índices de ações do mercado brasileiro em diversos períodos. Vários estudos acadêmicos demonstram que empresas que apresentam tendências positivas de resultados tendem a durar por mais tempo. Bom, além de tudo isso que eu expliquei, é importante lembrar que os ETFs proporcionam diversas vantagens, como baixo custo. Contam com a mesma facilidade de negociação de uma ação, ou seja, você pode comprar e vender sempre que o mercado estiver aberto. E a gestão dedicada da nossa equipe da Bradesco Asset. E para fechar esse vídeo, se você está aí quebrando a cabeça para saber como comprar uma cota desse fundo, é muito simples. Como os ETFs são negociados em Bolsa, você pode adquirir por meio de uma corretora como a Agroinvestimentos. O BMMT11 traz mais uma opção para os seus investimentos e garante uma diversificação inteligente da nossa família de ETFs, a família B-Index. Quer ter mais informações sobre eles? Fale com o seu gerente de relacionamento ou com o seu especialista de investimentos. Por hoje é só. Tchau! Tchau!